É isso aí, sou o Tominho Moreira da Rádio Modão de Fran. É isso aí, o louvor é a composição do Tominho Moreira e também da Raíssa, né? O fogo vai cair. O fogo vai cair, a que não existe lugar? O fogo vai cair, aqui neste lugar. O fogo vai cair, aqui neste lugar. Satanás tem que sair, pra nunca mais voltar. O fogo vai cair, aqui neste lugar. O fogo vai cair, aqui neste lugar. O fogo vai cair, aqui neste lugar. Satanás tem que sair, pra nunca mais voltar O milagre vai acontecer, aqui neste lugar O milagre vai acontecer, aqui neste lugar O milagre vai acontecer, aqui neste lugar Jesus Cristo está aqui, pois vai te curar O milagre vai acontecer, aqui neste lugar O milagre vai acontecer, aqui neste lugar O milagre vai acontecer, aqui neste lugar Jesus Cristo está aqui, pois vai te curar Jesus vai batizar, aqui neste lugar Jesus Cristo vai batizar, aqui neste lugar Só você fica ligado, sua bênção vai chegar Jesus Cristo vai batizar, aqui neste lugar Jesus Cristo vai batizar, aqui neste lugar Jesus Cristo vai batizar, aqui neste lugar Só você fica ligado, sua bênção vai chegar O povo vai cair, aqui neste lugar O povo vai cair, aqui neste lugar O povo vai cair, aqui neste lugar Satanás tem que sair, pra nunca mais voltar O milagre vai acontecer, aqui neste lugar Satanás tem que sair, pra nunca mais voltar O milagre vai acontecer, aqui neste lugar O milagre vai acontecer, aqui neste lugar O milagre vai acontecer, aqui neste lugar Só você fica ligado, sua bênção vai chegar O milagre vai acontecer, aqui neste lugar O milagre vai acontecer, aqui neste lugar O milagre vai acontecer, aqui neste lugar Jesus Cristo está aqui, hoje vai te curar Jesus Cristo vai batizar, aqui neste lugar Só você fica ligado, sua bênção vai chegar Jesus Cristo vai batizar, aqui neste lugar Jesus Cristo vai batizar, aqui neste lugar Jesus Cristo vai batizar, aqui neste lugar Só você fica ligado, sua bênção vai chegar Sua bênção vai chegar Oh oh, 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 sua bênção vai chegar A CIDADE NO BRASIL